Olá, boa tarde. Pronto, sou a Três Aminhar e fui convidada para vir aqui fazer a apresentação do meu trabalho. Tenho que já dizer que a mim mete com um bocado de confusão estar a falar ao microfone, porque... Não, 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 não. E pronto, e acho que vou começar por pôr já uma primeira imagem. Esta sou eu quando tinha uns 17 anos. E pronto, e eu comecei, eu descobri o que queria fazer, joalharia na Antónia Rui. Porque pronto, eu entro para a Antónia Rui com 15 anos e fui partes do fogo e tinha metais e cerâmica e percebi que era isso que eu queria fazer. Gostei logo muito de trabalhar com metais e percebi que tinha um potencial brutal. Era um material com potencial enorme. E entretanto também a Antónia Rui foi muito importante para mim em termos de pensamento, em termos de aderir. Eu já tinha, eu já procurava há muito tempo um movimento um bocado alternativo. Sempre tinha tido uma sensação de que não me encaixava na sociedade. E que chega a Antónia Rui e descubro que de repente eu tinha encontrado a minha tribo. Pronto. E pronto, e era anarquista que ainda hoje em dia sou. Mudei algumas coisas, mas ainda continuo a ter algumas convicções. E muito rapidamente isso começou a influenciar a minha vida, a minha forma de estar, a minha forma de pensar e mais tarde o meu trabalho. Pronto, eu na altura inclusivamente também sempre estive muito metida no movimento de música, sempre tive imensos amigos músicos, inclusivamente tive uma banda só de mulheres na Antónia Rui, de miúdas, que eram as Kappa Mutim. E pronto, e começou aí o meu percurso. Embora na Antónia Rui eu não tivesse começado a desenvolver mesmo o meu trabalho a nível de joalharia, foi importante para a minha formação pessoal. Mais tarde, eu ainda passei pelo Iade, aliás, porque eu quando estava na Antónia Rui, eu muito rapidamente percebi que não queria ir para a universidade. E disse aos meus pais que não queria ir para a universidade, e portanto nem sequer queria tirar o 12º ano, porque eu queria fazer joalharia. Pronto. E aquilo foi um bocado, uma coisa um bocado complicada, e ainda me pressionaram a fazer uma coisa que não queria, que era ir para o Iade, design de interiores. E eu não me identifiquei nada na altura com o Iade, nem com essa disciplina. E pronto, e depois acabaram por aceitar eu ir para o Arco, que foi onde eu tirei o meu curso de joalharia. Estas são, eu andei a fazer uma recolha de muitas imagens do meu trabalho, e de imagens minhas da época, e pronto. E encontrei estas duas, que inclusivamente foram tiradas por um amigo meu, que era o Serpa, o Fernando Serpa, que fazia parte também de uma banda punk, que eram os Cude Judas, e ele era fotógrafo. E ele fez muitas fotografias do meu trabalho também. Aliás, eu ao longo do meu percurso de joalharia, eu sempre tive vários amigos que gostavam de ensinar coisas com as minhas próprias peças. Um deles foi o Serpa, outro foi uma amiga minha, que é a Bárbara Cabral, e outra, uma grande amiga minha, a Patrícia Almeida, que inclusivamente deu aulas de fotografia aqui, nesta escola. E que infelizmente morreu o ano passado, e que era uma pessoa a quem eu tinha uma profunda admiração pelo trabalho dela e pela pessoa que ela era. E isto aqui era no arco, várias experiências dos primeiros objetos, de utilizar objetos do cotidiano em cima do corpo. E começar a ter esta ligação do corpo com o objeto. Lá está. Ah, eu também quis pôr aqui uma fotografia de Berlim, porque eu, quando acabei o curso de joalharia, eu estive em Berlim durante dois anos. Portanto, eu estive em Berlim de 91 a 93, que foi passado dois anos depois da queda do muro de Berlim, em que Berlim era completamente diferente do que é hoje em dia. E pronto, eu vivi em casas ocupadas. E pronto, portanto, o meu percurso sempre teve a ver com... Sempre muito alternativo. Sempre um bocado à margem da sociedade, tal como nós a conhecemos, não é? E uma procura sempre de uma alternativa. Vocês, se quiserem, podem ir fazendo perguntas. Ainda está muito no começo, não é? Bem, então eu dividi isto por alguns temas. Eu, quando entro para o arco, muito rapidamente comecei a desenvolver o meu trabalho e comecei com as joias de autodefesa. Esta foi a primeira bracelet que eu fiz nos anos... Isto ainda é anos 80, não é? Isto tem muito a ver, lá está, com a estética punk e com as vivências que eu tinha. Ou seja, eu conforme as vivências que ia tendo ao longo da minha vida, eu ia desenvolvendo peças que tinham a ver com essa visão que eu tinha sobre as coisas. E nesta época, estamos a falar dos anos 80, em que no bairro Alta as coisas eram um bocado complicadas e não é como hoje. Tinha havido o 25 de Abril. Há uns anos, a mentalidade ainda era assim um bocadinho retrógrada e, como mulher, muitas vezes passávamos por situações complicadas tais como apalpanços na rua. Pronto. E então, eu comecei a fazer estas primeiras braçoletes que eram braçoletes de autodefesa em relação a gás que me apalpavam na rua, basicamente. Temos aqui uma situação recriada com uns amigos meus em que eu ia andar na rua, apalpavam-me e depois atacava a pessoa com a braçolete. Pronto. Também fiz esta, que é com serras. Também com uma estética parecida. Esta fotografia é da Patrícia Almeida. Estas fotografias foram tiradas num espaço que mais tarde eu estive a trabalhar, que era a Alemauto, que era um espaço em que o grupo de teatro o olho utilizava para projetos de teatro, não é? E que eu também estive lá a trabalhar. E era um espaço fantástico porque aquilo era uma oficina abandonada ao pé da Lisnave e todo aquele enquadramento era fantástico como cenário para as minhas peças também. Pronto. Isto é uma das minhas peças que ficou mais conhecida também nessa altura e que representou Portugal até numa bienal e numa exposição na Alemanha, uma das exposições principais da Schmuck. Fui convidada em 92 para participar nessa exposição e uma das peças que lá esteve foi esta. Pronto. Isto é uma mão toda articulada de autodefesa. esta também é da Patrícia Almeida. Esta é outra peça que é um punho de lâminas que também é todo articulado e pronto, e que se põe aqui no punho e na mão. Abre-se. Portanto, eu sempre, para já uma das coisas que eu sempre me atraio imenso no meu trabalho também foi a complexidade das peças e o movimento. O movimento, a mudança de não ser uma coisa estática. Mais uma da mesma peça. Esta também era lá dentro na Lema Auto. E esta peça já são umas dedeiras que eu fiz na altura para um namorado que eu tinha que costumava roer as unhas. E até eu fiz esta peça para ele não roer as unhas. Porque é cromado. É uma peça de latão cromado. Vocês estão todos muito calados. Cá estou eu com as tais dedeiras também. Estas eram outras dedeiras em que ele já tinha roído tudo o que tinha para roer. Portanto, já tinha só ossos. Foram os ossos que eu esculpi também em osso. E isto já é uma peça que é o fura-olhos. Isto já é uma peça mais de tortura que teve a ver com uma situação muito dramática que eu passei na minha vida em relação a essa pessoa e que fez com que eu começasse a desenvolver peças de tortura. Basicamente, tem a ver com o assassinato dessa pessoa. E que me causou... Não, eu tive um namorado que foi morto à minha frente. Pronto. Foi esse namorado que aconteceu numa situação na rua e que isso teve uma influência brutal no meu trabalho mais tarde. Porque, aliás, eu sempre olhei um bocado para o meu trabalho como uma forma de conseguir tipo um balão de oxigênio para aguentar determinadas emoções pelas quais eu passei. Não, não. Eu não estou a ser metafórica. Isto foi mesmo uma situação que aconteceu e que a única forma, devido à revolta que eu sentia e à injustiça que eu sentia que demorou anos até que se fizesse justiça, demorou 12 anos a fazer-se justiça, pá, eu utilizei esses sistemas também no meu trabalho. Pronto. Eu, normalmente, eu acabo por falar um bocado de experiências pelas quais eu passei porque tiveram sempre influência no meu trabalho e eu sou uma pessoa que não consigo dissociar a minha pessoa do meu trabalho e o meu trabalho da minha pessoa. e, por isso mesmo, o meu trabalho sou eu e eu sou o meu trabalho também. Ou seja, acho que o meu trabalho não podia ser outra pessoa a fazê-lo. É um bocado isso. Esta também é a mesma peça. Esta também é uma fotografia da Patrícia Almeida com os mesmos óculos. Isto é uma peça de 90, de 1990. Depois faço este álbum de tortura também. Pronto. Depois comecei a desenvolver que isto foi no último ano em que eu estive no ar, que já isso tinha acontecido e que eu desenvolvi peças de tortura lenta. Pronto. E, então, até andei a fazer um estudo sobre instrumentos de tortura na época medieval, não é? E, pronto. E fiz esta peça e fiz outra também. Aliás, esta peça e esta fotografia depois, mais tarde, foi a fotografia de cartaz de uma exposição que eu fiz na ZDB. Isto é uma peça toda forjada que demorou horas e horas e horas a fazer. Isto é uma peça toda em cobre feita em várias partes que foram todas revitadas e depois levaram folha de prata. Fiz este colete também. Isto foram os projetos que eu fiz no final do curso do arco. É o mesmo. São fotografias lindas da Patrícia e tinha que expor. E, pronto. Outra parte do meu trabalho que sempre esteve muito presente são os insetos, a anatomia e articulações. Tanto que eu até fiz uma exposição que se chamava O Insectário agora há relativamente pouco tempo, mas os insetos foram sempre animais que tiveram muito presentes no meu trabalho. insetos e neste caso não é um inseto, neste caso é um pássaro. Isto ainda foi feito também no arco que é um esqueleto de um pássaro articulado e depois tem ali uma pedra por dentro e esta peça chamava-se O Passarovno que era uma mistura de um ovni com um pássaro. Mais uma vez encenações com esta peça. Estas fotografias são da Bárbara Cabral. Estas são da Patrícia Almeida também na Lemaut com a mesma peça. Esta parte teatral sempre me atraiu imenso. Isto também foi outra peça que fiz na época que era o fogássaro uma mistura de um pássaro com um fogotão e pronto e chegamos à primeira marioneta que eu faço que é uma formiga gigante em que se introduzia o dedo dentro do próprio corpo da formiga ela é toda articulada e esta peça representou Portugal também numa bienal em Lisboa em 94. esta basicamente é a primeira marioneta que eu fiz é a mesma ali dá para ver que eu tinha o dedo dentro do próprio corpo da formiga vocês se quiserem façam perguntas eu estou para aqui a debitar a debitar a debitar mas vocês digam alguma coisa se quiserem desculpe a Teresa a Teresa trabalhava naquele espaço perto da LIS nada é isso? cheguei a trabalhar sim mas em ferro porque eu também houve uma altura que trabalhei com ferro fazia coisas maiores reciclagem aproveitava os materiais que se encontrava lá eu sempre eu sempre fiz reutilização nem sempre quer dizer nestas peças aqui não estas peças são feitas todas de origem de uma chapa de metal mas eu muito cedo comecei a fazer muita reciclagem de materiais porque sempre foi uma coisa que me fez sentido sentido porquê? para já eu no meu trabalho as coisas têm que me fazer sentido e têm que ter um propósito se para mim não tiver um propósito não faz sentido e o propósito de utilizar coisas já existentes é precisamente por achar que nós vivemos numa sociedade altamente consumista que se faz lixo constantemente e que existem tantos objetos fantásticos que podem ser reutilizados e transformados noutras peças e mesmo até por uma questão cultural de cultura por exemplo tu vais à Feira da Ladra como eu vou com muita frequência eu já lá encontrei objetos do passado que nem eu sabia para que aquilo servia e fico sempre fascinada quando encontro coisas fantásticas e penso epá isto é muito louco isto tem um potencial pronto e uma pessoa tem que começar a habituar-se a olhar para o potencial das coisas e não querer sempre coisas novas poder transformar essas coisas e outra das coisas que eu faço cada vez mais por exemplo em relação ao consumismo e esta coisa de se fazer lixo eu cada vez mais lavo sacos de plástico eu estou sempre a recusar sacos de plástico eu por exemplo as embalagens das minhas peças eu reciclo caixas de metal tiro-lhes a tinta e faço as próprias embalagens para as peças é uma forma também de reutilização de materiais pronto eu acho que esse pensamento tem que estar super presente pá na nossa vida e as pessoas têm que começar a ter consciência de que não é aliás aquela coisa de fazer o lixo reciclável não nós temos é que não consumir tanto e se calhar consumir com mais qualidade e com mais cabeça e não comprar tanta porcaria porque as pessoas estão muito habituadas a comprar também porcaria que não serve para nada e que faz imenso lixo e que está a destruir o nosso planeta basicamente há mais perguntas? sobre a fase do arco tu tiraste joalharia no arco já havia joalharia nessa altura sim eu entrei para o arco em 87 e acabei em 91 ok e como é que aquela coisa dos objetos de tortura como é que aquilo foi recebido no arco? foi muito bem recebido foi muito bem recebido porque para já na altura eu acho que havia até eu acho que se calhar até havia muito mais liberdade em termos artísticos do que há hoje porque eu acho que vinhamos de uma ditadura e então acho que as pessoas estavam muito mais predispostas a novas ideias e a fazer coisas novas do que estão hoje em dia acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais condicionadas do que estávamos na altura e portanto até mesmo a nível de joalharia a coisa foi muito bem recebida eu sempre fui muito apoiada tanto que eu fui a primeira joalheira do arco a ter uma bolsa que eu no terceiro ano tive uma bolsa de estudo que me pagaram o arco todo e ainda me deram dinheiro para comprar ferramentas eu na altura já tinha saído de casa já vivia com esse meu namorado e portanto para mim era ótimo não ter que pagar a escola porque eu não tinha propriamente dinheiro para andar a pagar o curso e eram os meus pais que pagavam mas é sempre vista a joalharia como aquela ideia do adorno da coisa que se torna mais bonita claro é um clichê muito grande mas ele existe e isto é o oposto disso é assim eu só quando realmente chego eu não sei isto está a funcionar eu só quando chego ao arco é que tive o conhecimento do que é que já existia a nível de joalharia contemporânea principalmente lá fora porque eu antes disso mesmo na Antónia Rui não tinha-se não tinha-se contacto porque eu quando estive na Antónia Rui eu ainda apanhei os mestres antigos e aquilo era tudo muito rudimentar e não se fazia propriamente joalharia contemporânea eu o que me atraiu foi os materiais e achei que aquilo era um tinha um potencial enorme mas foi no arco que eu comecei a descobrir o que é que realmente se fazia e senti que havia uma liberdade enorme eu lembro-me perfeitamente que eu não tive condicionamento nenhum eu fiz o que quis no arco enquanto lá estive em termos de trabalho pessoal eu propunha as minhas ideias quer dizer claro que eles davam projetos mas eu dava as minhas ideias e fazia aquilo e pronto e e depois essa relação com o teatro ou com a performance como é que era? as suas peças tem a ver eu acho que também tem a ver porque os amigos que eu tinha à minha volta estavam todos de alguma forma relacionados com áreas artísticas mas eram de campos completamente diferentes desde música a teatro a escola de circo aliás na altura em que eu estive no arco havia ali um polo engraçado de várias coisas juntas porque era o arco o efícte que também estava no mesmo edifício que estava ligado a teatro e ainda havia a escola de circo e eu tinha vários amigos que estavam na escola de circo e então aquilo criou-se ali um polo muito interessante eu dava-me muito mais até com pessoas que nem sequer andavam no arco do que as pessoas do arco pronto eu sempre tive mas eles viam as tuas peças e pensavam em projetos ou já tinham projetos e achavam que as tuas peças se enquadravam como é que essas pessoas do teatro etc incluíam na altura era mais coisas sim às vezes fazia-se projetos eu por exemplo até cheguei a fazer peças até para um número de circo lá da escola da escola de circo não é? sim havia um cruzamento e havia imensa vontade de fazer coisas pronto e acho que era engraçado por isso havia imensa vontade de fazer coisas novas e coisas alternativas e arranjava-se formas de as fazer mesmo em termos de música pá antes havia muito mais concertos em todo o lado do que hoje em dia hoje em dia é uma seca é tudo grande é tudo festivais não é muito mais interessante coisas pequenas contacto direto sem ser uma coisa gigante tipo multinacional pronto basicamente mais alguma pergunta nesta fase? não esta aqui é mais outra das marionetas que eu fiz que é o animalóide que era uma mistura de vários animais isto é uma bracelete também que é o escamarão esta também é outra bracelete que é um escamarão articulado que é uma peça toda articulada pronto isto já são peças que eu fiz já fora do arco estas peças já faço na altura em que eu já estava num projeto também diferente quando voltei de Berlim que foi a ZDB vamos lá ver se eu não me baralho muito porque eu estava a pensar em falar da ZDB noutra parte que eu já vou falar mais lá para a frente pronto acho que é melhor assim pronto isto é é mais uma das peças que eu fiz também nessa época também uma mistura de inseto com caveira e esta peça é uma bracelete que ao mesmo tempo é um cinzeiro portanto tira-se o coiso para o cigarro e o fundo e serve de bracelete estamos a falar de peças que são dos anos 90 esta sou eu com essa peça ali qual cor? ah e aquela que não aquela cor é uma patina que se dá que eu dei para ficar com aquela cor no fundo é uma aceleração de um processo normal do cobre se tiver em contacto com o ar só que para chegar para chegar a esta cor demora anos neste caso com fogo e com com esse nitrato de cobre e com lume brando aquilo vai vai ganhando esta cor é uma patina isto também é outro pronto é mais outro dos insetos foi uma peça que eu fiz também toda que se mexia toda em prata que é um escaravelho também também outro é um material que eu utilizo muito também no meu trabalho é a resina esta esta encomenda também foi interessante porque deram-me uma mosca queriam que eu fizesse uma peça com esta mosca e eu decidi fazer esta peça que é um ou seja de um lado tem uma lupa e do outro eu coloquei o inseto dentro de resina e quando se olha para a lupa vê-se o inseto aumentado pronto o inseto estava lá ao fundo e a lupa estava cá em cima era sim ela tinha encontrado aquela mosca já era muita gira porque era azul e amarela metalizada isto já é outra coisa pronto eu pensava que tinha posto mais fotografias desta peça afinal não é que eu tenho muitas fotografias e então tive que não 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 esta peça já tem vários anos a entrevista que eu fiz para a RTP com outro tipo de peça mas também de insetos com asas de inseto depois também outra das coisas ligada às articulações eu a partir de uma certa altura comecei a utilizar ossos no meu trabalho pronto e fiz esta bracelete que se chamava que se chamava prostésias porque já não tenho esta bracelete em que fiz uma espécie de próteses em prata que encaixavam no osso e era completamente articulada este também este gancho chamava-se flingstone que também já foi vendido que é com osso também e o próprio fecho do gancho entra num buraco do osso sim o melhor é não desligares nunca afastas só porque senão é uma chance de estar a ligar e a desligar onde é que consegui encontrar ossos uma pessoa tem conexão estou a brincar opa olha encontro imensas coisas e tenho amigos que se estão sempre a lembrar de mim cada vez que encontram ossos guardam e dão-me portanto e é isso isto é uma caveira de um gato aliás isto até foi uma caveira que eu encontrei uma vez numa casa abandonada aliás até era uma amiga minha que tinha um ateliê não sei aonde e que há um dia que diz assim é para o 13 eu estive a andar não sei aonde e encontrei lá dois gatos mortos queres ir buscar as caveiras pronto e eu fazia eu tenho uma coleção muito vasta de caveiras e doços que fui utilizando no meu trabalho isto é mais uma delas isto foi uma peça que também já foi vendida de uma exposição que eu fiz oi se existe alguma polémica ou não não sei mas para mim não me faria sentido nenhum porque eu como trabalho com animais que já estão mortos não vejo qualquer problema em se utilizar inclusivamente posso dizer que as minhas últimas peças que por acaso não estão aqui até têm ossos humanos e portanto para mim ossos humanos de animais seja o que for desde que estejam mortos é que eu tive um problema também porque também fiz uso de animais que encontrei mortos e houve uma polémica enorme eu também fui estudante da António Rui houve pessoas que viram fotografias relacionadas com isso e gerou-se uma polémica enorme porque eram animais e estavam mortos e os direitos dos animais mas portanto faria isto como faria como de uma pessoa pronto mas é assim para mim isso não passa de trivialidades e de pessoas que têm que opinar sobre coisas que nem sequer pensaram propriamente profundamente sobre elas porque é assim porque se nós pensarmos profundamente sobre a situação qual é que é o problema de se reutilizar ossos que já não têm vida eu posso dizer eu ainda este verão passado estive na Costa Rica com os meus filhos vi insetos brutais houve um inseto que eu vi que eu pensava assim eu adorava ter isto mas depois pensei assim eu era incapaz de matar sequer um inseto para usar no meu trabalho agora é assim se o inseto aparecer morto no chão eu o apanho e vou usar estou-me nas tintas acho que não estou a desrespeitar absolutamente nada e além disso os ossos humanos que eu utilizei no meu trabalho foram comprados na Feira da Ladra e eram de um esqueleto para estudo de medicina portanto também não andei a roubar ossos no cemitério e nem pronto portanto para mim é muito claro eu acho que muitas vezes as pessoas gostam de criar polémicas baseadas em sabe-se lá o quê pronto porque tem que dizer alguma coisa mas oh Teresa uma pergunta ao recontextualizar-se esses ossos e essa matéria orgânica a partir do teu trabalho até pode haver a leitura de que há de que há um respeito uma nova vida uma nova vida um respeito que vai para uma reflexão sobre como é que é a nossa relação porque no fundo também estás a fazer uma proposta radical que é até que ponto é que eu coloco no meu corpo e o quero adornar com um pedaço orgânico morto recolhido que é de uma outra espécie que não sou eu mas que é uma espécie que já foi animal e pronto tudo isto coloca até questões filosóficas não serve mas toda toda desde a pré-história é que o homem usava ossos e dentes como adornos até para lhe trazer sorte e para mim acho que até é uma questão de respeito pela natureza inclusivamente eu já não penso assim mas eu quando era adolescente até costumava pensar que quando morresse até gostava que utilizassem a minha cávara para um candeeiro pá, hoje em dia hoje em dia já mudei um bocado penso assim prefiro que ser cremada que é para não estar aqui ocupar espaço mas pronto mas já pensei nisso e não acho nada que fosse uma uma falta de respeito para comigo própria não é? porque não? mas deixava-se o desenho do candeeiro? opa não se olha isso é uma boa pergunta isso é uma boa pergunta não cheguei não cheguei a esse ponto ah este também é um dente que me ofereceram em que eu criei depois as raízes e fiz um colar com ele portanto eu estou sempre 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 a utilizar objetos encontrados isto já são peças com asas de inseto também em resina mais uma vez reciclagem esta peça fiz há dois anos que esteve numa exposição isto é uma mistura de um escaravelho com uma caveira e é inteiramente feita com colheres e com dois puxadores ou seja deram-me também ofereceram-me um faqueiro de bronze um primeiro e ele disse epá tens aqui isto eu não quero isto para nada de certeza que vais utilizar isto para qualquer coisa pronto e de facto utilizei comecei a escrutanhar o faqueiro todo e fiz peças com ele esta é a outra peça que eu utilizei uma colher de prata para fazer este escaravalho o corpo do inseto é feito com uma colher de prata que a minha mãe me deu a minha mãe não sabe que eu destruí as colheres todas que ela me deu este é mais outro dos insetos que eu fiz que é uma cabeça de inseto asas de inseto também são uns brincos esta é a tal peça que estavam a falar do programa foi esta que foi feita para o programa da televisão com reciclagem com uma lente de uma câmera fotográfica com asas e com uma caixa de prata pronto mais um mais ossos esta aqui é uma caveira penso que seja de um cão que foi cortada ao meio e que foi e que utiliza uma técnica do electroforming em que se consegue cobrir um objeto totalmente com cobre através de um processo de eletrólise não essas asas são de insetos que vêm de fora não são de cá sim pronto isto é um maxilar humano isto é uma peça que tem um maxilar humano que também está com o electroforming e depois tem uma data de cristais a fazer de dentes penso que seja de mulher esta é a peça pronto eu sei que algumas pessoas ficam um bocado chocadas com isto mas pronto esta é mais outra das peças que tem também ossos humanos só que estão tingidos tem coral e tem vidro coral que eu apanhei também na praia morto e vidro o tema da complexidade pronto o tema da complexidade isto foi eu sempre eu sempre tentei cada vez mais evoluir e fazer coisas cada vez mais complexas a nível técnico pronto isto até foi um projeto que eu fiz há muitos muitos anos que até ganhei um prémio na altura que era sobre as colinas de Lisboa e os elétricos então fiz estas duas braceletes em que no caso da de cima os elétricos andavam completamente à volta isto supostamente era para ter sido produzido depois para venda mas depois ficou tudo em águas de bacalhau só aqueles projetos que aparecem sim mas isto já foi mas isto já foi feito nos anos 90 portanto já foi há bastante tempo isto foi uma peça que eu também fiz há muitos anos que também era uma espécie de jogo em que dava para mudar a pedra para qualquer sítio do alfinete e que ficava presa porque tinha um sistema de mola peças que que hoje em dia é um bocado pronto as pessoas não valorizam são peças que muitas vezes dão tanto trabalho tanto trabalho a fazer e que as pessoas não querem pagar esse trabalho pronto isto também é mais outro que eu fiz porque eu estive a trabalhar também para uma empresa durante vários anos a fazer coleções de joelharia para instituições e museus isto é a mesma peça que funcionava dos dois lados e rodava isto também era outra peça que estas peças andavam lá por dentro portanto isto foi tudo soldado já tudo encaixado na peça ou seja aquelas rodelas e esta peça que é também também esta bracelete também era altamente complexa que até fiz baseada no poço iniciático da Quinta da Regaleira que também deu imenso trabalho e também era bastante e esta aqui também esta peça é engraçada que fazia parte de uma coleção que eu desenvolvi sobre a Batalha de Alves Barrota em que eu li o livro de Estratégia da Batalha e desenvolvi a coleção toda a partir da Estratégia Militar que foi utilizada e esta era uma delas que era uma espécie de que eram as tocas do lobo e o e o caminho por onde os espanhóis foram a vala que depois foram atacados por cima então as bolinhas são os portugueses e os espanhóis e aquilo que estão na escola pronto é um jogo pronto falando de complexidade cheguei a um ponto há uns anos atrás que também fiz um projeto com marionetas mais uma vez e que foi baseado nos autos das barcas de Gil Vicente em que eu tive um apoio da Gulbenkian um subsídio para poder fazer este projeto porque foi um projeto que eu fui fazendo ao longo de quatro anos e que se não tivesse tido dinheiro para o fazer eu não o tinha feito porque tive várias vezes para desistir porque em termos de complexidade era tão grande que houve alturas que só me apetecia era epá, tome nas tintas eu não vou fazer e estou farta pronto mas como eu sou uma pessoa que nunca desisti das coisas que quero fazer levei até ao final este projeto também tem um lado que daqui a bocado já vamos chegar ao ponto alto daqui da do meu trabalho que é o lado mais crítico em que este projeto também tem um lado crítico da sociedade pronto isto basicamente este personagem aqui é a melga comum que representa que está ligado também ao povo pronto porque havia vários personagens nos autos das barcas eu decidi agarrar em determinadas personagens e transportá-los para os dias dois que representam um tipo social ou um personagem da nossa época pronto e neste caso eu pus o bobo como representante do povo pronto inclusivamente o bobo usa aqueles chapéus que o pessoal usa quando vai aos jogos de futebol isto já para ironizar um bocado a propósito de pronto das preocupações não é das preocupações a nível social que muitas vezes o povo que se deveria se calhar também preocupar com determinadas coisas não o faz porque anda alienado com coisas tais como futebol e não só pronto e ele também tem umas rodas nos pés que também tem a ver com carros e outro tipo de coisas que se transforma porque este projeto era estas personagens depois de mortas transformavam-se num animal que estava diretamente relacionado com elas e neste caso ele transformou-se na melga comum porque existem boés de pessoas assim esta é Alcoviteira que na altura no alto da barca do inferno Alcoviteira é a senhora que tem a casa de paz com as meninas de prostituição basicamente e então este personagem representa o tráfico da carne branca e o mundo da moda gosto muito desta personagem é muito sexy é muito estamos a falar de uma personagem deste tamanho toda articulada ela mexe todos os braços todos o maxilar mexe pronto as pernas opa não sei eu não estive a calcular isso porque há determinadas peças que nem vale a pena estar a calcular não faço eu como são 13 marionetas pronto e neste caso esta personagem transformava-se num polvo no fundo o polvo também está conectado com a máfia e com os tentáculos não é? o polvo é outra personagem que já entrou também também tem outro trabalho que em termos de linguagem estética não tem nada a ver com este mas que também utilizei o mesmo polvo noutro contexto como podem ver o polvo é altamente complexo com os braços todos que são todos articulados ele mexe em todas as direções e é uma peça muito pequena este é o peixe chouriço que representa as multinacionais e os bancos portanto os picos têm a ver com os sistemas de segurança e os olhos têm a ver com as câmaras de vigilância dos bancos e das multinacionais e disso tudo portanto com toda a informação que isso possa ter atrás pronto é este personagem e este personagem transforma-se naquilo ou seja este é o multi-empresário com o nickname caga milhões e que portanto representa o empresário ou o banqueiro que até tem um buraco no rabo de onde lhe saem imensas moedas porque a minha ideia era que ele cada vez que abria a boca saia-lhe dinheiro pela boca e pelo rabo pronto basicamente é isso e tem uma grelheta no pescoço que é o peso da gravata e toda a simbologia da gravata pronto cá estão eles os dois lá está o buraco agora vão aparecer assim umas imagens um bocado obscenas porque eu gosto depois de brincar não é ainda esta mas há de estar a aparecer que é esta que é o imperador isto tem a ver com a permiscuidade que existe entre o imperador e as multinacionais pronto o imperador representa no fundo o negócio do armamento petróleo pronto tem a ver com o poder imperialista é isso que ele representa e por isso é que eu fiz esta sessão fotográfica muito muito sexual pronto cá está o imperador e este é o bicho em que ele se transforma este bicho que ah porque entretanto no alto da barca da glória este o imperador e o papa e outros personagens são retirados do alto da barca da glória eu na altura andei a ler os autos e andei a fazer um bocado de investigação e achei engraçado porque é que todos os poderosos se safavam e iam todos para o céu nenhum e iam para o inferno e eu pensei assim ok então estes são os intocáveis portanto já na altura não lhes acontecia nada e hoje em dia também não pronto e então o que é que acontece como os bichos em que eles se transformavam estes personagens estavam diretamente relacionados com o céu pronto com o céu eram bichos que tinham asas não é e o que estava relacionado com o inferno estava mais relacionado com o fundo do mar só que neste caso como ele é intocável este bicho que está relacionado com o fundo do mar tem asas e levanta voo pronto porque isto é um peixe um peixe abissal que existe no fundo do mar que é o melanocetos e que tem a capacidade de comer de tal forma a ficar com o triplo do tamanho portanto ele aqui neste caso está com o triplo do tamanho com uma barriga gigante que eu relacionei diretamente com a ganância é este bicho que normalmente não tem a barriga seria um peixe só sem esta barriga este já é o peixe em que se transforma o Papa este é o Papa que se transforma também neste peixe abissal que também existe no fundo do mar sem asas e que tem uns olhos tubulares que estão a olhar para o céu e que eu achei piada porque acho que tinha um bocado a ver com o facto de se olhar só lá para cima e não se vê nada à volta só lá em cima está relacionado também com a igreja pronto eu tenho sempre um lado muito crítico no meu trabalho igreja criança este é um dos personagens que entra também neste projeto que é o bebê que não se transforma em nada e o palestiniano o palestiniano porquê? porque no alta barca do inferno existia um personagem que não tinha direito a entrar no barco sequer porque era completamente ostracizado por ter uma cultura diferente uma religião diferente que era o judeu pronto eu acho que hoje em dia quem está no lugar do judeu é o palestiniano e por isso mesmo é que eu coloquei o palestiniano ali em vez do judeu pronto que é quase que é considerado que não tem direito a existir pronto basicamente e é por isso que ele ali está e este finalmente do projeto é o personagem que representa o bem e o mal que é o diabo e o anjo que são gêmeos chiamês unidos pela anca metade em ouro metade em prata pronto cá está também mais uma cena chocante e pronto isto foi a primeira exposição que eu fiz com este projeto na galeria que eu tinha que era a Articula este projeto teve exposto já em três em vários sítios aliás também teve exposto no projeto ali do Rio Ter também no Nimas teve exposto também no museu da Marioneta e teve exposto também no museu do dinheiro ah eu quis pôr esta fotografia aqui que é o Manoel Costa Cabral que foi a pessoa que até hoje me apoiou mais em termos de projetos financeiramente pronto foi ele que me deu a bolsa de estudo no Arco e mais tarde foi ele que me deu também o subsídio para eu poder fazer as Marionetas pronto este senhor é o fundador do Arco foi o fundador do Arco foi o diretor do Arco durante muitos anos hoje em dia já só faz parte lá do quadro mas já não é diretor mas pronto e é uma pessoa que eu prezo muito é que isto já foi quando o projeto teve exposto no museu do dinheiro que teve muito bem exposto e que o Rui também fez parte de um texto que escreveu sobre o meu trabalho não estejas a escondido pronto aqui acho que o trabalho nunca tinha estado tão bem exposto estava muito bonito inclusivamente pude também expor desenhos que eu fiz do próprio projeto curiosamente este projeto é um projeto altamente crítico e teve exposto num espaço que é o Museu do Dinheiro que antigamente era uma igreja que pertence ao Banco de Portugal e que para entrar lá dentro temos que passar por várias máquinas e detectores de metais portanto mais controle do que isto é impossível e até acaba por ser quase um contrassenso o meu trabalho de estar lá mas esteve lá exposto inclusivamente eles tentaram censurar alguns dos textos que eu fiz e eu mantive a minha posição e disse que não que eles não podiam censurar o meu trabalho e depois no final não censuraram o trabalho e fiquei muito satisfeita por isso mas tentaram isto são mais agora chegamos aqui ao ponto alto que é o pensar ter uma opinião crítica e participativa socialmente pronto o que é que acontece eu faço joalharia que é um no fundo é um veículo eu acho que é o veículo mais interessante em termos artísticos para se poder passar uma mensagem porque enquanto que por exemplo uma exposição de escultura de pintura normalmente estão num espaço fechado a joalharia é suposto nós andarmos com ela portanto acho que até acaba por ser uma forma mais corajosa de se transmitir algum tipo de pensamento que se tenha porque implica nós marcarmos uma posição e dizermos o que é que nós pensamos em relação às coisas que é uma coisa que cada vez mais não existe pronto cada vez mais há um pensamento único as pessoas nunca se querem comprometer com nada portanto querem estar sempre bem nas situações todas e nunca mostram o que é que pensam e eu tenho uma posição completamente oposta a essa pronto este projeto aqui que é um projeto que eu já comecei a fazer há muitos anos que se chama sensibilidade sensibilidade isto já é muita informação lembrar-me disto sensibilidade do estado do planeta isto foi uma espécie de coleção de numismática que eu fiz baseada nas chapas que foram utilizadas na guerra colonial e que as pessoas podiam escolher que chapa é que queriam e colocavam ou numa medalha ou numa corrente só que estas chapas não tinham nada a ver a chapa colonial trazia o nome do militar e o número mecanográfico neste caso traz uma data de frases de coisas que questionam a sociedade e a guerra seja o que for não é? do género money talks bullshit walks sei lá tanta coisa I'm so fucking beautiful que tem um bocado a ver com com o egocentrismo e a obsessão pela imagem de hoje em dia das pessoas estarem tão obcecadas só com a imagem e se desvalorizar tudo o resto pronto tenho uma ali que eu gosto muito de utilizar que digo I'm a terrorist of minds que eu acho que às vezes é preciso chocalhar a cabeça das pessoas para fazer as pessoas pensarem a mente política e politicamente é um trocadilho isto é de um suspensório aquela com decoração é de um suspensório a outra também são coisas militares gosto muito desta frase de la libertés de la droga de remerda a todo o mundo e isto aqui é um projeto que eu comecei a fazer em 2003 na altura da guerra do Iraque em que decidi fazer um conjunto de peças que era a galeria dos abortos como se fossem uns tubos de ensaio com vários políticos com explosões na cara que estavam dentro dos tubos de ensaio não sei se vocês conseguem reconhecer os personagens que estão ali pronto isto tinha a ver com a guerra do Iraque e tinha a ver também com um documentário que eu tinha visto em Berlim de um laboratório que isto tinha a ver com umas bombas que tinham sido reventadas no Cazaquistão e de pessoas que tinham levado com as radiações dessas bombas e depois o que tinha acontecido com essas pessoas os filhos dessas pessoas que apareciam alguns que estavam vivos que eram autênticos vegetais completamente transformados monstros autênticos e depois mostravam um laboratório com frascos de fetos que não tinham chegado a nascer que eram autênticos monstros que eu nunca tinha visto para mim foi o pior filme de terror que eu já vi na minha vida e essas coisas acontecem pronto e então como eu fiquei muito marcada com essas imagens achei que era interessante fazer um projeto com os próprios políticos lá dentro transformados em monstros pronto e que hoje em dia sabe-se que a guerra do Iraque foi baseada numa mentira e a realidade é que essas pessoas que são responsáveis continuam à solta não lhes aconteceu nada pronto e e é assim e isto fazia parte da galeria falta aqui um que era o Schroeder que era o alemão mas pronto estão ali vários esta peça aqui chama-se o Big Brother is Watching You que tem a ver com o que se passa hoje em dia também tem a ver com o George Orwell e é mais uma peça que foi feita baseada num objeto que eu tinha comprado na Feira da Ladra que eram uns olhos de uma boneca e então utilizei o sistema que tinha dos olhos andarem de um lado para o outro que são os olhos em vidro e criei uma peça a partir desses olhos pronto e criei todo o invocro com um mecanismo de maneira a conseguir com que os olhos andassem de um lado para o outro tipo como se estivessem a espreitar esta é uma peça também acho que é de 2004 que se chamava A Vaca da Tia Pouso o Aparelho pronto e isto eu comecei idealizei esta peça quando começou a haver o boom dos aparelhos nos dentes pronto e então eu achei que é pá porque não fazer uma peça dessas porque achei que qualquer dia ia chegar ao cúmulo de começar a pôr também aparelhos dos dentes em animais de estimação e um bocado também um bocado no fundo ironizar em relação a mais uma vez esta ideia de pá das pessoas quererem para ser todas iguais umas às outras de todas quererem ter os mesmos dentes as mesmas mamas a mesma cara quererem todas fazer operações plásticas não é todas mas muitas utilizar-se pronto esse tipo de no fundo tem um bocado a ver com a falta de aceitação que as pessoas têm hoje em dia pá eu acho que as pessoas não se aceitam elas próprias nós vivemos numa sociedade que estimula a que as pessoas não se aceitem elas próprias e que estejam constantemente a mudar-se a si próprias para acharem que se vão sentir melhor o que na realidade eu não acredito nisso pronto há situações que eu consigo perceber e que faz todo o sentido que se façam operações em situações dramáticas e situações que fazem sentido claro que é fantástico agora a realidade é que às tantas eu comecei a perceber que qualquer pessoa já punha um aparelho nos dentes só porque tinha um afastamento não sei do que pá e às tantas onde é que fica a individualidade de cada um onde é que fica somos todos diferentes porque é que as pessoas querem ser todas iguais porque é que as pessoas querem pensar todas da mesma forma qual é que é o problema de sairmos fora da caixa e de porque é que nós temos que pertencer tudo à mesma coisa é ok sermos diferentes é ok termos o nosso próprio pensamento eu acho que são de vaca ou de burro não tenho a certeza mas isso também não é muito relevante mas acho que são de burro ou de vaca são estes dentes da frente chegaram uma pergunta ai não são humanos e eu dã dentes deste tamanho humanos caramba estes são de cabra esta peça chama-se mentes com todos os dentes pronto e depois também fiz esta peça dedicada ao Botox que se chama-se Be Botox Be Fucking Beautiful e que ironizava também um bocado em relação ao uso do Botox em que às tantas era preciso ter cuidado para não se ficar mumificado porque podia-se dar uma dose a mais e ficar paralisado com a cara não sei para onde pronto isto também tem é reciclagem eu sempre colecionei imensos objetos também ligados à medicina sempre sempre me interessei imenso por anatomia medicina aliás posso dizer que quando ando a viajar por exemplo mais facilmente vou visitar determinados museus que estão mais ligados à história da medicina anatomia do que até alguns que toda a gente vai visitar porque me atrai pronto já eu já estive em Roma eu já visitei em Roma o museu da história da medicina em que abriram aquilo que ficava na universidade de medicina estava tudo fechado e abriram as luzes de propósito para eu visitar ninguém ia lá estás a ver mas eu adorei adorei ver aqueles objetos por exemplo em Londres no museu da ciência o andar da história da medicina é brutal tem uma coleção fantástica de objetos até de próteses medievais de uma série de objetos que efetivamente me atraem esse aí acho que não sim ah é não não fui ver não esse não fui portanto pronto isto é tudo a mesma peça a peça dá para tirar aliás a caixa do próprio colega isto é tudo em prata aquela peça é toda em prata é baseada nas próprias caixas destas seringas antigas e depois também fiz também arranjei outra caixa na feira da ladra e transformei-a para poder ser tipo a embalagem desta peça e também recriei uma está-me a faltar o termo aquele papel que está à volta do frasco no rótulo como se fosse também botox e pronto esta peça fiz para uma passagem de modelos e chama-se Desesperadamente à Procura de uma Ruga isto foi um bocado baseado num título de um filme que acho que era da Madonna que era Desesperadamente à Procura de Susana e eu achei piada a esse título e decidi utilizar Desesperadamente à Procura de uma Ruga e então isto é uma coleira com uma lupa e uns retrovisores e depois tem uma seringa que é para a pessoa em qualquer sítio em qualquer momento mal ver uma ruga poder dar um chuto na ruga que é para ficar liso e não ter rugas este é o kit de sobrevivência que tem a ver com que quando foi criado também também foi um ano em que não choveu quase nada e que eu comecei a imaginar que no futuro quando houvesse falta de água provavelmente íamos ter que começar a reciclar os nossos próprios fluidos para ter água bebida então imaginei que era uma espécie de algal e íamos fazer a reciclagem da própria urina para poder beber com um filtro nunca se sabe se não vamos chegar aí esta peça foi também de uma exposição que eu participei no Brasil que é um está sempre chato é que ninguém diz nada pronto eu participe em 2008 comemorou-se os 200 anos da chegada dos reis de Portugal ao Brasil e então houve vários eventos e um deles foi uma exposição de joalharia em que convidaram um grupo de portugueses e um grupo de brasileiros a desenvolver uma peça a partir de uma imagem da época ou de um objeto da época e desenvolver uma peça e a mim calhou-me os instrumentos que o Tiradentes utilizava para arrancar dentes pronto eu já tinha ouvido falar muitas vezes no Tiradentes mas eu não fazia a mínima ideia quem é que era o Tiradentes até já tinha ouvido falar na praça Tiradentes e na minha ignorância eu achava que se calhar era um sítio onde arrancavam dentes na rua sabia lá eu e quando me calhou esta imagem eu decidi estar a investigar sobre o assunto e percebi que o Tiradentes é só o símbolo da independência do Brasil e era um senhor que agora não me recordo do nome mas que tem a alcunha de Tiradentes que era um senhor que vinha de Minas Gerais que era mineralogista era militar era dentista tinha diversas profissões e que teve metido no ele formou um movimento que era o movimento de Inconfidência Mineira contra a Monarquia e por ter sido e por estar metido nesse movimento ele foi condenado porque vivíamos em Monarquia portanto ele foi condenado foi morto foi decapitado e foi esquartejado e andaram a pendurar diversas partes do corpo dele por várias zonas do Brasil para intimidar as pessoas que fossem contra a Monarquia e portanto tanto esta peça que é totalmente reciclada até estas peças em ouro são coroas que eram da minha sogra que ela tinha tirado e ela ofereceu umas coroas para pôr na peça os dentes também é tudo reciclado aquela peça também é toda reciclada também é o segundo memorial que eu fiz que é uma alusão às partes do corpo dele penduradas isto é uma caixa de compasso que transformei numa espécie de caixão onde estão dentes que ao mesmo tempo estão pendurados num gancho que são de uma máquina de cozer pronto e eu transformei isto tudo e criei esta peça a partir daí depois esta peça aqui e a próxima são fazem parte de um projeto em que eu participei que era uma tangencial da Experimenta Design para a qual eu fui convidada que a Carla lembra-se bem disso também não é? eu na altura tinha uma galeria que era a Galeria Articula e fiz eu mais lá à frente vou mostrar mesmo uma imagem dessa exposição fiz estas peças que têm a ver com a alienação esta peça aqui chama-se The Killing Jewel em que eu faço uma analogia entre a obsessão pelas drogas e a obsessão do dinheiro daí o facto de ter o conteúdo em ouro lá dentro e esta peça chama-se o dispositivo de anti-existência em que imagino que no futuro as pessoas vão andar assim com uns dispositivos com uns líquidos espetados aqui no pescoço que as transporta para uma realidade virtual que não é nossa e que tira a dor emocional a dor física transforma a imagem as pessoas iam estar sempre a viver numa realidade que não era a delas que era outra realidade qualquer portanto tudo isto questiona também um bocado onde é que começa a realidade e começa o virtual o que é que as pessoas preferem viver na virtualidade ou na realidade e a onde é que isto nos vai levar viver na realidade ou no virtual eu questiono imenso pronto se calhar se calhar sou muito cética ou se calhar podem achar que eu sou muito antiquada mas a realidade é que eu gosto de viver na realidade pronto acho que é esta peça também com com umas bolsas recicladas estas peças já têm a ver com outro projeto que era o tráfico de órgãos que se chama tráfico em que eu fiz várias peças que eram embaladas em vocros destes que é um coração rins estes também são tudo peças em resina esculpidas e pronto e temos aqui esta peça que foi a tal peça porque lá estava a falar no polvo e aqui volta a aparecer o polvo mas noutro contexto completamente diferente e com outros materiais completamente diferentes esta peça é feita com resina pigmento silicone e os ganchos são em prata com banho de ouro e esta peça chama-se o Big Sucker e tem a ver com o negócio do petróleo pronto isto fez parte de uma exposição internacional que se chamava o I Care a Lot que era uma exposição que também teve depois na galeria que eu tinha e que esta exposição tinha a ver com os conflitos do Médio Oriente e então os artistas que participaram foram convidados a fazer uma peça que estivesse relacionada com esses conflitos e eu fiz esta peça que é uma mistura de sangue que suga com polvo em que simboliza o negócio do petróleo e os países ricos com o know-how e o poder para sugarem os países vulneráveis pronto e os tentáculos porque chegam a todo o lado como têm esse poder conseguem chegar a todo o lado e sugar tudo este outro projeto é um projeto que eu fiz à relativa em 2015 mais uma vez com fotografias da Patrícia Almeida aliás foram as últimas fotografias que ela fez do meu trabalho e este projeto chama-se O Triunfo dos Porcos não sei se vocês já ouviram falar neste livro do Triunfo dos Porcos parece-me que saiu uma nova edição que lhe deram outro nome que é de Farmhouse peraí não, não deram-lhe outro o título original em inglês que é sim, mas isso é em inglês não me estou a lembrar é em português A Quinta dos Animais que eu acho muito menos interessante do que O Triunfo dos Porcos pronto e portanto eu quis utilizar esse nome do Triunfo dos Porcos que aliás eu tenho esse livro e desenvolvi uma data de peças que são uns brincos com o formato daqueles daqueles brincos que se põem nos porcos e nas vacas para os marcar quando os numeram pronto e pronto porque eu isto tem a ver um bocado com lá está com esta visão unilateral das coisas e das pessoas cada vez mais quererem olhar num só sentido em termos de vivência em termos de político não é? e portanto questionava-se não valia a pena começar também a meter brincos tipo porcos e vacas nas pessoas já que querem ser assim tão condicionados e o 1984 também é outro livro do Jorge Orwell o 1984 também tem um bocado a ver no fundo com isto tudo sim também não eu fiz vários eu fiz vários números mas depois amei também punha o 1984 que é mais uma referência a um dos livros dele que também tem a ver com este trabalho isto aqui já era um anel que eu fiz também que se chamava o diamante de sangue eu já trabalho há 30 anos há 30 não há 30 não há mais há 30 e tal anos em joelharia e posso dizer que até hoje nunca trabalhei com um diamante e questiono pronto a minha forma de trabalhar não tem de todo a ver com a joelharia tradicional não tem de todo a ver com o valor material dos materiais a minha forma de trabalhar é uma forma artística em que eu quero passar uma ideia através das minhas peças quero passar um bocado o que eu penso a minha visão sobre o mundo o questionar o mundo que me rodeia e fazer as pessoas pensar depois entretanto estamos quase a chegar ao fim eu acho que este é o último é a última parte em que eu tenho aqui que é os ateliês que tive projetos e galeria articula em que eu vou mostrar aqui alguns dos espaços pronto há bocado estava a falar na tal exposição que eu fiz na ZDB e pronto e agora posso dizer que quando volto de Berlim então naquela altura já depois de ter acabado o arco voltei a estudar à noite fiz o 12º ano e depois comecei a me meti-me num projeto com amigos que era a Galeria ZDB Galeria Zé dos Bois que vocês já devem ter ouvido falar basicamente éramos 15 jovens que não estávamos de todos de todo contentes com o panorama que existia a nível de galerias e das possibilidades que tínhamos de expor o nosso próprio trabalho então nós quisemos criar uma galeria alternativa que desse possibilidade a um artista qualquer comum sem ser muito conhecido de poder expor o seu trabalho e foi assim que começou a ZDB éramos 15 alugámos um espaço e nós todos pagávamos a renda daquele espaço que posso dizer que na altura até me gostava bastante era pagar a minha parte pronto mas nós acreditávamos nesse ideal e inicialmente foi assim até que depois quem ficou conseguiu apoio e hoje em dia é uma instituição quase mas na altura quando começou era assim éramos 15 que pagávamos o espaço e isto foi uma das exposições que eu fiz lá com fotografias da Patrícia Almeida este cartaz foi feito pelo Totrips e pronto com isto sou eu a montar porque esta exposição até as montras para as peças fiz portanto eu fiz tudo desde as montras às peças montei a exposição e ainda fiz com a Patrícia a Patrícia ainda experimentou teve a fazer comigo as molduras para as fotografias dela que também eram das minhas peças portanto isto foi a tal exposição na ZDB que foi feita com andimes umas estruturas de ferro estas estruturas foram feitas na Lema Auto naquele espaço que eu estava há bocado a falar do olho por isso é que eu trabalhava na altura também com ferro não é? e isto foi a primeira foi o primeiro espaço da ZDB foi este que era na Rua da Vinha cá está aquela peça também numa das montras e pronto estamos a falar de 95 isto deve ter sido para aí em 95 este já eu tive muito mais outros atlias mas eu não tenho fotografias outra das coisas que de facto eu sinto-me completamente desenquadrada dos dias de hoje é que eu não tenho muito aquela cena de estar sempre a tirar fotografias nem selfies o que é que acontece? eu posso dizer que eu tive em 88 uns 4 meses em Amsterdão não tenho uma única fotografia tive 2 anos em Berlim não tenho uma única fotografia de Berlim pronto e do espaço onde eu ia passando montes deles eu não tinha fotografias eu tenho este já é um já este já é para o terceiro ou quarto ateliê que eu tive finalmente tenho umas fotografias do quarto ateliê eu inclusivamente já me aconteceu pessoas me darem fotografias de peças que eu tinha feito que não tinham um único registro dessas peças hoje em dia ainda tenta a recolher porque eu já fiz tanta coisa em 30 e tal anos já fiz tanta coisa tanta coisa tanta coisa que claro que há coisas que ficaram que se perderam mas mas isto era um dos espaços que eu tive um dos ateliês que tinha também uma sala para fazer exposições lá tem o cabelo vermelho e esta é a galeria que eu tive que era a galeria Articula que inaugurou em 2007 tive esta galeria durante 5 anos até que se tornou apanhei o pico da crise e a coisa que foi muito complicado manter uma galeria com joalharia contemporânea sem estar a desvirtuar o projeto sem transformar este espaço num espaço muito comercial porque eu não queria desvirtuar o que estava a fazer e não foi fácil não foi fácil até que acabei por fechar mas a galeria era muito bonita como podem ver e fiz diversos projetos aqui na galeria e era bastante grande tinha quase 80 metros quadrados a galeria que era na rua dos remédios isto era a monta principal onde eu expunha uma parte dos trabalhos e depois isto era a parte das traseiras que também tinha um espaço grande para fazer exposições isto foi eu aqui só pus fotografias de projetos que eu acho que têm um lado social ou de crítica social ou de algum tipo de preocupação social neste caso foi um projeto de Ana Cardim que é uma colega minha que desenvolveu um garbage pin em que entregou como é que foi isto ela mandou fazer uma data de pinos em prata e entregou parece-me 90 e tal artistas portugueses internacionais entregou cinco sacos de plástico que se punham no pin e que cada um ao longo dos cinco dias ia lá pondo coisas que achava o que é que para essa pessoa era valioso ou desperdício e pronto e depois fez-se uma exposição muito interessante que foi esta com vários expositores com o que cada um lá tinha colocado dentro desses sacos isto era lá a parte de trás da minha galeria como podem ver estão aqui representados imensos artistas cada expositor destes com cinco sacos representa um artista diferente e este era o meu trabalho que eu tinha posto que mais uma vez é um trabalho político que tinha a ver com guerras também o que é que estava por trás em que um dos sacos pusa crianças mortas pela guerra o outro tem gasolina o outro é um saco vazio que tem a ver com o discurso do vazio o discurso político do vazio e depois palavras palavras de impotência não é o que é que estava mal e palavras de esperança pronto e então o que é que era no fundo eu estava aqui a questionar o que é que era valioso se era o dinheiro e o petróleo ou se era mais ou então se era mais valioso a vida das pessoas a vida de crianças pronto todo o nosso o que nos rodeia não é um questionar olha olha afinal não lembrava que tinha aqui mais isto ai não claro isto é outra exposição eu é que pus os nomes está bem então isto é é o tal é o tal projeto da tangencial que expus assim desta forma com fotografia eu normalmente nos meus projetos muitas vezes gosto de utilizar a fotografia como um componente das minhas peças porque acho que reforça a ideia do que eu quero transmitir eu lembro-me perfeitamente porque eu estava lá todos os dias não é eu lembro-me perfeitamente de pessoas que entraram para ver esta exposição chegavam lá ficavam chocadíssimas viravam a cara e iam-se embora só de verem a seringa espetada no pescoço ficavam logo chocadas por acaso era engraçado havia todo o tipo de reações mas havia muito essa reação não é esta é a tal do I care a lot isto foi o cartaz que foi feito para a exposição que foi feita lá na galeria e que tinha a ver com os conflitos não é isto foi a mesa redonda que eu também organizei este colar por acaso era engraçado que era feito com cocós de camelo embrulhados em folhador pronto e esta exposição o que teve de interessante também para além dos trabalhos que cada artista fez sobre os conflitos eu também quis criar ali uma uma coisa que foi eu de um lado da galeria pus algumas das peças na montra principal com toda a visibilidade e com toda a luz de holofotes e do lado oposto à outra parede estava um armário com compartimentos todo fechado em que o resto das peças estavam nesses compartimentos e o que é que queria dizer queria dizer que nós não nos podemos só ficar pela informação que nos é dada temos se queremos saber mais temos que procurar informação também temos que procurar esse conhecimento e portanto depois eu tinha lanternas para as pessoas abrirem as portas e procurarem o resto da exposição que estava fechada neste caso já está aberta mas quando se inaugurou ela estava fechada deste lado esta é Hillary Clinton esta peça é feita a partir do resto de um capacete militar também as casas destruídas torre de vigia isto são as várias religiões representadas em balas que aquilo são várias balas soldadas umas às outras e este já é outra exposição que eu fiz com insetos que foi uma exposição também com duas artistas estrangeiras que fizeram lá na galeria aliás foi uma das últimas exposições que eu fiz na galeria aquele era um dos meus filhos que eram estas duas que era a Kelly e a Marta Madsen e que a Kelly tinha um conjunto de alfinetes feitos com pele de galinha tatuada e a Marta tinha uma data de insetos também e era esta exposição e tinha taxidermia em joelharia também há muita gente a trabalhar lá está com animais mortos e com taxidermia isto era um dos alfinetes com pele de galinha tatuada não está é com uma grande resolução e isto era ela a mostrar as galinhas tatuava assim depois sacava a pele esticava e punha nos alfinetes pronto deve ter gasto imensas galinhas imensos frangos e pronto isto foi uma das últimas exposições que eu também fiz que foi o insetário com montes de insetos este é o meu novo ateliê é o meu ateliê atual que é no Camões que já é um ateliê bastante mais pequeno é uma sala mas estou numa pronto estou no centro da cidade num quarto andar mas é um ateliê apurrado estou no centro deixaram-me usar estas salas no dia da inauguração que são umas salas que estão ao lado para expor mais trabalhos e pronto e acho que chegámos ao fim sim pronto esta é a última fotografia até que enfim até que enfim que acabou a minha parte a minha parte de estar para aqui a desibitar informação não, não mas não acabou porque eu acho que não sei se há perguntas bem, eu espero bem que haja espero que sim senão não há bolo foi a ameaça eu gostava de saber durante aí muitas exposições tinha o título joias e objetos e vi também o sim na articula parece que tinha sim, sim a placa a placa a placa da articula objeto de joias pronto é assim em joalharia contemporânea uma das no fundo a joalharia contemporânea é uma forma de arte como outra qualquer e acaba por ser quase uma miniscultura são uma espécie de minisculturas portanto muitas vezes eu faço peças e outros colegas meus fazem peças que são objetos que muitas vezes até são objetos que nem dá para usar são só objetos positivos por exemplo aqui o meu colega que é o Luís que também faz joalharia que vive aqui também nas Caldas ele também tem uma série de trabalhos que são objetos pronto porque é um veículo uma forma de passar a informação através de objetos que de alguma forma estão sempre relacionados com o corpo mas são um objeto de qualquer forma uma joia é sempre um objeto também pois essa é a minha questão da sua definição eu quando comecei a fazer joalharia eu não tinha propriamente aquela preocupação de fazer uma joias usáveis o que me interessava era passar uma mensagem e eu acho que isso foi prolongando ao longo do tempo é evidente que eu não quero passar aqui a ideia falsa de que eu vivo disto tudo que está aqui uma parte destes trabalhos eu consigo vender mas os trabalhos mais difíceis e mais conceptuais são extremamente difíceis de vender só que são os que me dão mais gozo eu tenho que fazer peças um bocado mais vendáveis para poder sobreviver que é o caso daquele colar que passou no programa aquele com as asas de inseto eu não fiz grande questão de meter aqui peças um bocado mais vendáveis porque eu tenho um trabalho tão grande que se eu fosse pôr também essas que nunca mais saíamos daqui estávamos até amanhã aqui já todos a abrir a boca e fartos de ver fotografias em relação ao seu método de trabalho há pessoas que chegam perto de si e pedem determinada peça para ou vêm com uma ideia para ter essa felizmente que a maior parte das vezes não vêm com ideias deixam isso comigo que é muito melhor às vezes vêm mas é raro de uma forma às vezes acontece mas de uma forma geral as pessoas que também é para isso que eu também quero trabalhar não é? eu não sou propriamente só uma executante de coisas eu tenho eu gosto de pensar no objeto eu gosto de desafios por exemplo aquele alfinete que há bocado mostrei que tinha uma peça que mudava de um lado para o outro aquilo foi uma encomenda que me fizeram e uma encomenda engraçada que por acaso até era uma coisa católica porque aquilo até era ela era a minha cunhada que era americana e a mãe dela era muito católica então fazia anos e eles queriam que eu fizesse uma joia para a mãe que tinha a ver com a trindade e então a trindade que tinha a ver com como é que era? quatro fases com três níveis diferentes era assim uma coisa qualquer porque eram quatro fases com três níveis diferentes e depois ela queria que eu usasse uma pedra também e era importante também a mudança e eu criei aquela peça fiz aquele labirinto com quatro fases três níveis diferentes com uma pedra que andava de um lado para o outro que podia ficar parada e é isso é que é um desafio para mim desafio é dizerem-me olha dar assim uns pontos de referência e darem-me a liberdade para eu poder desenvolver o que quero porque senão é uma seca eu não gosto de estar a ser condicionada claro que às vezes há determinadas condicionantes que tu tens que ter como é evidente mas é bom como artista ter essa liberdade para fazer uma peça senão eu já ouvi várias vezes que me vieram pedir ai queríamos que fizesse umas alianças ah está bem então vamos ai não mas eu quero assim mesmo normal e eu viram-me para eles assim olha então é melhor ir a uma orivezaria qualquer vai-te sair mais barato pá e para mim é uma seca para fazer isso pá vai a uma orivezaria eu já há montes de vezes fiz isto se calhar há muitos colegas meus que não o fariam mas quer dizer não me faz sentido se as pessoas vêm ter comigo conhecem o meu trabalho vêm-me pedir para eu fazer umas alianças normais é pá eu até me sinto um bocado chocada com a desvalorização pá quer dizer ouve lá há tanta gente a fazer isso pede a outro é tão simples quanto isso e tu és o porta-voz aqui desta gente toda ou ou mais alguém vai fazer perguntas como faz as peças com sentido mais crítico e menos funcional como disse agora sim a Teresa intitula-se de artista ou como designer crítica eu nunca me intitulei como designer dá-me uma boca para mim ah ok ok não que chame-se eu normalmente eu houve uma altura na minha vida que eu cheguei a achar que era uma arrogância da minha parte estar a dizer que eu era artista pronto de certa forma eu até acho que é uma certa arrogância pronto quem é que sou eu para decidir se sou artista ou não mas até sou não é e portanto a partir de uma certa altura decidi assumir isso sim sou artista e detesto que me chamem orivos bem quando ai é os orivos e ó hã? orivos orivos tem a ver com ouro os orivos trabalham só com ouro de uma forma geral pronto a joalharia já é um termo mais lato que já abrange muito mais coisas mas é normal porque nós a nossa cultura portuguesa é muito baseada na orivesaria e há uma tradição fortíssima principalmente no norte do país não é da filigrana e pronto do ouro existe essa essa tradição não é de gondomar e lá para o norte mas pronto aliás eu ainda agora já um bocadinho menos mas ainda hoje em dia tipo eu digo que sou joalheira e pronto e automática ai trabalhas com ouro e pedras pronto pronto é um bocadinho redutor mas pronto eu entendo eu entendo também porque já é é uma coisa já tão antiga que vem de há tantos anos que efetivamente eu sei que é muito difícil combater essa ideia porque a joia sempre foi um sinónimo de poder de poder económico de poder de poder pronto e como tal sempre foi vista como ai eu tenho isto porque é valioso não eu vou comprar isto porque é ouro e diamantes vale não sei quanto ai eu vou comprar à minha noiva aquele anel porque custa não sei quantas milhares de euros pronto e combater isto é muito difícil então só curioso se você conceptualiza os objetos com estou aqui estou aqui estou aqui aqui ao fundo se você conceptualiza os objetos com o propósito de usar no corpo com o sentido crítico ou é mais para ficar parados em exposição para as duas coisas é que muitos parecem que tem não há alguns não dá para usar mesmo há alguns não dá para usar mesmo há outros que dá há alguns parece que o sentido crítico vem da da interação que tem com o corpo como aquele petróleo ou das agulhas ai esse objeto que é um objeto que é o big sucker é um objeto que é supostamente é suposto de ser tipo faquir que é para espetar no corpo daí aquelas agulhas todas pronto mas é um objeto simbólico tem uma simbologia pronto mas a ideia era que aquilo espetasse no corpo tipo daí ser uma sanguessuga que sugava isso é a particularidade da joalharia então pode-se tem essa interação com o corpo não sim sim não sei o que responder a isso eu queria só responder ali à provocação porque tem a ver com esta mas pronto é só porque mesmo no seguimento da tua intervenção que o que me parece que aqui também está muito interessante e e muito visível é essa dialética entre uma peça que é feita pensando no corpo mas não usável mas o corpo está lá como a sanguessuga que inverte o projeto convencional da joalharia que é subjugar-se ao corpo e ser utilizável quer dizer se eu não posso cobrir o meu corpo dessa riqueza para que é então a joia então e é nessa e já passando a bola para a Carla é nesse tipo de pensamento e de trabalho que a Teresa tem que nos interessa discutir em termos muito mais alargados de um pensamento crítico na construção de objetos que no vosso caso se aplica ao design portanto o corpo aqui está em várias está em várias modalidades está um corpo que dita como é que a peça é mesmo que não seja usável o botox a killing o ouro que se injetar morrendo como ao contrário como de repente obrigar o corpo a usar os objetos de estrutura ou alguns dos insetos obrigar o corpo a usar uma peça que eventualmente até o corpo se altera na sua performance a usar essa peça e a criação das peças muito rapidamente antes da Carla deixa-me só dizer aqui uma coisa em relação à criação das próprias peças tão depressa eu penso numa peça que eu quero fazer e procuro encontrar coisas para essa peça como também já me aconteceu colecionar objetos que me atraem e pensar assim um dia mais tarde eu vou usar isto numa peça que foi o caso daquela peça da seringa que é do Be Botox Be Fucking Beauty e falei eu já tinha comprado aquela seringa há anos tinha adorado aquela seringa e pensei assim um dia eu vou utilizar isto e houve um dia que de repente fez-se luz na minha cabeça e pensei na peça que queria fazer e foi assim que surgiu se calhar não tinha acontecido houve a provocação é porque hoje de manhã a discussão aparece sempre há uma discussão que aparece sempre com os alunos de design ah mas isso é arte não é design é design não é arte não é eu nunca disse que a Teresa Minheiro era designer disse a Teresa Minheiro vem cá não é mas também porque catalogar tudo e mais alguma coisa não é esta coisa desta obsessão de se catalogar infelizmente os alunos da Ars Plástica já tiveram que ir portanto se calhar até tinham aqui uma discussão interessante sobre esse tema eu acho que há uma questão que a Teresa disse tem a ver com a liberdade este tema tem a ver com a liberdade há uma frase que eu sublinhava há muitas na apresentação dela que foi fundamental até para sublinhar aquilo que falamos hoje de manhã com a turma do terceiro ano que tem a ver com o facto destas joias poderem ser usadas e utilizadas na rua e não necessariamente em contexto de exposição traz para estas joias o mesmo que traz o design na ocultura material que é a ideia das pessoas poderem imaginar como é que era a vida delas se utilizassem se existissem mesmo aqueles objetos ou seja mais importante do que nós sabermos se podemos usar aquele capacete de tortura é que mundo é aquele em que as pessoas têm seringas a injetar o alimento e é isso que estas peças da Teresa trazem este debate esta discussão esta crítica esta provocação que abre um território seja ele no campo artístico seja ele no campo do design o que eu acho que é mais interessante no campo do design e da joalharia e daí ela está na fronteira eventualmente entre os dois ou não não me interessa muito como já perceberam discutir isso interessa-me mais que como são objetos que nós utilizamos no dia a dia ou podemos utilizar no dia a dia eu uso um anel tenho uma pulseira ou uso uns brincos como são coisas que nós usamos normalmente nós podemos imaginar a partir destas referências então e se eu usasse aquilo que mundo era aquele é esse ou é este que nós vivemos mais no sentido crítico não tanto no especulativo mas no sentido crítico que raio de mundo é este em que as mulheres andam todas as mulheres os homens a usar aparelhos em que somos todos iguais e estes objetos têm essa função que eu acho que é primordial eu posso agora deixem-me só dizer muito rapidamente aqui uma coisa a propósito dessa coisa de quererem saber se é joalharia se é design a mim sempre para já acho que é uma condicionante brutal as pessoas terem que se condicionar a uma determinada coisa e isso para mim significa falta de liberdade e eu acho que a necessidade que as pessoas têm de se catalogar revela um bocado de insegurança é uma dá-lhes segurança catalogarem-se com qualquer coisa é uma segurança ai eu sou doutor ai eu sou engenheiro ai eu sou não sei o que pá isso acontece aliás a propósito dos doutores e dos engenheiros eu vivo num prédio em que cada vez que há uma reunião de condóminos é o senhor comandante o senhor doutor e eu sou a Teresa portanto eu não tenho direito a ser como não tenho esse estás a ver pronto mas é assim dá-lhes segurança as pessoas acham que por terem esse carimbo na testa que são alguma coisa e para mim não é nada isso não é nada isso não significa nada significa que as pessoas tiraram um curso mas se depois a nível pessoal forem uma pessoa sem convicções sem princípios o que é que é essa pessoa acho que há coisas muito mais importantes do que só o catalogar aqui tenho uma dúvida desculpa reparei que há sempre uma preocupação com a reutilização de materiais mas é só uma preocupação ambiental ou também há uma preocupação de atribuir uma espécie de dignidade a objetos que estão em desuso é tudo é tudo acho que são as duas coisas no fundo é estar sempre a criar uma nova vida para as coisas e porque não não é porque no fundo a vida a morte faz parte da vida e a vida faz parte da morte e para nascer algo de novo tem que morrer alguma coisa e portanto é tudo um ciclo e no fundo a nossa vida é isso e eu acho que nós vivemos hoje em dia numa sociedade em que se foge constantemente disso foge-se da morte a sete pés as pessoas não se querem confrontar com essa ideia de que nós um dia vamos morrer e que é ok envelhecer e que faz tudo parte de um processo e que uma pessoa não se tem que sentir mal porque está a envelhecer e tem umas rugas pronto e eu isso a mim acho que isso é tão desumano quer dizer e que faz com que as pessoas deixem de ser humanas acho que se calhar o que falta hoje em dia é as pessoas começarem a olhar-se mais para elas próprias e para a alma de cada pessoa em vez de estarem a olhar só para o envolcro é olhar para o conteúdo que é o que faz falta nesta sociedade é olhar para o conteúdo verdadeiramente é em continuidade também com a questão que acabaste de colocar e tu a Teresa usou aqui a palavra reciclagem eu terminei assim um bocadinho cada vez que ela usava a palavra reciclagem e tu já colocaste a questão do ponto de vista da reutilização porque eu acho que o que ficou muito claro aqui no que a Teresa nos trouxe e agora quando refere eu tinha aquela serinha há não sei quanto tempo estava lá aguardada que a tinha e aí liga-se diretamente e não é importante se é joelharia se é artista se é designer mas liga-se à qualidade do pensamento projetual que é isto que estamos a tentar trabalhar convosco não é só uma reutilização e uma reciclagem mas é um um objeto que é colecionado por ti e que ali fica à espera não é preciso reutilizá-lo e usá-lo porque sou uma pessoa muito consciente do ambiente não é uma relação com o mundo que aceita que possa que possa despultar um pensamento projetual com a existência de vários objetos em diferentes momentos da sua vida que é o que leva a que os ossos também possam entrar que já são outra coisa já não são ossos já não são restos humanos é um objeto que está no novo estatuto como as lentes estão no novo estatuto as asas das coisas pronto esta capacidade de percebermos que os objetos também vão mudando de estatuto e que ao trabalhar o corpo vai mudando também como acabaste de dizer vai envelhecendo e essa dimensão dinâmica que é muito bonita também no teu trabalho essa aceitação de resistência e de alternativa ao discurso higiênico e disciplinador que nos estão sempre a trazer tu fazes isso de um modo que é mesmo material e muito complexo para usar a tua expressão que liga a complexidade técnica mas já percebemos que as camadas de complexidade são aqui várias e tem a ver com a tua manipulação dos objetos nos seus múltiplos estatutos e na sua relação com o corpo que também é um corpo vário não é a mulher não é o homem é um corpo variado só algumas até porque essa questão ambiental no tipo de trabalho deste género é muito reduzida não é? ok ela recicla porque tem essa preocupação mas quer dizer não é isso que vai mudar os problemas ambientais do mundo não é? não é? reciclar aquela caixinha ajuda pelo menos simbolicamente pode ser importante mas influencia não é? porque é um trabalho que é exposto não é? portanto há sempre uma influência das pessoas olha e pode ser que haja mais pessoas que comecem cada vez a fazer mais também é que a questão não era num sentido por exemplo no design industrial acaba por haver muita essa preocupação realmente ambiental mas era um pouco mais pela sua ideologia se era mais focada na própria reutilização ou seja num lado ambiental ou nessa de dar ao objeto e ao material um novo estatuto eu acho que faz tudo parte do mesmo lá está eu acho que nós vivemos numa sociedade em que tem imensa necessidade de compartimentar tudo e dividir tudo eu olho para as coisas como um todo e as coisas podem ter várias informações e vários objetivos e várias funções isso para mim não há problema nenhum é um bocado como por exemplo uma pessoa vai ao médico eu cada vez mais prefiro ir a medicinas alternativas que olham para o corpo como um todo porque por exemplo a medicina supostamente tradicional que é a nossa que é a vigente compartimento ao corpo completamente e vais ao especialista do joelho e ao especialista disto e daquilo então te dá a medicação para isto podem estar a fazer bem isto mas depois o resto do corpo está todo demorado e faz mal ao resto tudo mas isso não há problema porque ali ficou bem pronto e não olham para as coisas como um todo eu não me faz sentido isso eu gosto de olhar para as coisas como um todo eu gosto de pensar isto acontece porque há uma razão para as coisas acontecerem nada acontece por acaso há sempre uma causa as causas têm consequências tudo tem consequências e eu acho que é essa parte que as pessoas muitas vezes não querem ver para as coisas estarem a acontecer por exemplo no planeta ou o estado em que as coisas estão estão porque é uma consequência de uma série de coisas e é uma consequência da desresponsabilização muitas vezes de maior parte da população não se querer envolver e não ter uma atitude cívica em relação a uma série de coisas que faz com que nós estejamos agora com o planeta como está e com as políticas como estão e pronto porque no fundo as pessoas têm que ser responsabilizadas têm que se responsabilizar nós somos todos responsáveis não são só os políticos que são eles podiam ser corridos se as pessoas se unissem e fizessem alguma coisa para isso pronto é um bocado há toda uma responsabilização que muitas vezes as pessoas não querem ter porque dá trabalho porque é uma chatice pronto houve lá claro eu para ter o meu trabalho e eu para fazer as coisas que gosto eu sofro grandes consequências disso como devem calcular eu não ganho rios de dinheiro nem ganho eu não ganho muito dinheiro eu ganho vou ganhando algum dinheiro com o meu trabalho eu tenho consciência disso foi uma escolha minha têm sido escolhas eu faço a escolha de fazer determinadas coisas sei que vou ter consequências com elas mas se calhar prefiro fazer isto assim do que se calhar fazer de outra forma pronto são escolhas mais então só há aqui quatro pessoas que comem bolo há mais? eu acho que as escolhas fecham bem aqui esta conversa queria agradecer mais é três obrigada mais uma vez para a semana a Marta de Menezes nove exato aquilo está mal é dois a oito dois a oito às quartas à tarde a Marta de Menezes três obrigada por teres vindo cá até connosco um salvo de palmas atrás do que oito e oito 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 e oito Legenda Adriana Zanotto